Você é a sua esposa, né? Sim. Não perca no Curta TVE desta semana, vamos exibir o curta-metragem Entrevista de Gabriel Horrano. A ideia era de falar sobre o universo feminino, sobre os mistérios do universo feminino, sobre a perspectiva do homem. Espero ouvir a voz dela mais uma vez. Esse curta-metragem foi exibido recentemente no Festival de Cinema de Gramado. Preciso dizer mais alguma coisa, hein? Ó, quem é que pode competir com uma memória? Curta TVE, terça-feira, às 8h30 da noite, com reprise no domingo.